Olá, sou a Cristiane de Melo Pereira e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho titulado Atividade Antibacteriana contra Staphylococcus aureus de lipossomas contra extratos vegetais. Esse trabalho foi feito sobre coatoriedade da Cíndia Caetano Bonato e sobre orientação do Luciano Paulino da Silva. As bactérias Staphylococcus aureus são bactérias que nós convivemos diariamente com elas, porém algumas cepas podem causar doenças graves. A utilização de extratos vegetais para controle de bactérias é de origem milenar, porém esse trabalho veio com o intuito de trazer novas tecnologias como as de lipossomas para fazer essa entrega desses extratos contra bactérias, porque quando você faz a entrega, você coloca os lipossomas em contato com as bactérias, eles podem fazer uma entrega sustentada desse ativo. A metodologia desse projeto foi baseada em formular lipossomas 100% vegetais. Então, lipossomas são nada mais que uma... são vesículas concêntricas feitas de fosfolipídios. E esses fosfolipídios também foram extraídos das plantas. Então foram escolhidos 12 plantas que já são conhecidamente anti-inflamatórias, tem algumas com atividades antibacterianas já conhecidas. Então essas plantas foram escolhidas, selecionadas, coletadas e as folhas delas foram feitas primeiramente a extração de clorofila, porque para fazer a extração dos fosfolipídios, nós precisamos primeiro extrair essa clorofila. Então extraímos essa clorofila, extraímos esses fosfolipídios e fizemos a etapa de nanoestruturação. Então colocamos os fosfolipídios da própria planta em contato com os extratos das próprias plantas em duas concentrações diferentes, 0,125 gramas por ml de material botânico e 0,250 gramas por ml. Fizemos essa nanoestruturação e caracterizamos esses lipossomos. E esses lipossomos foram feitos testes de atividade antibacteriana frente a estafilococcus aureus na concentração 0,05, na OD de 0,05. Colocamos esses lipossomos em contato, meio líquido em contato com essas bactérias e deixamos por 48 horas. E como vocês podem ver nessa figura 1 na imagem A aqui, esses lipossomos com esses extratos tinham uma coloração muito intensa, então nós não conseguimos ver através da turbidez se havia o crescimento ou não dessas bactérias. Então após 48 horas nós coletamos dois microlitros, desses dois microlitros de cada suspensão aqui e colocamos em meio LB sólido e deixamos por mais 24 horas crescendo e conseguimos ver em quais lipossomos havia ou não o crescimento. A gente pôde perceber que o extrato G, ele teve ação antibacteriana, sendo na concentração de 0,125 gramas por ml ou na concentração de 250 gramas por ml. E na concentração de 0,250 gramas por ml, teve cinco nanossistemas lipossomais que tiveram ação antibacteriana, que foram a A, E, F, G, J e K. E a gente pôde perceber também na concentração de 0,125 gramas por ml, teve dois lipossomos que foi o B e o H que estimularam o crescimento de estafilococcus aureus. Então nós conseguimos perceber que nesse trabalho a gente conseguiu ter nanossistemas lipossomais que tiveram ação antibacteriana e conseguimos então o desenvolvimento de nanofitoterápicos que podem auxiliar na entrega sustentada desses biotipos. Eu gostaria de agradecer o Congresso por essa oportunidade, toda a Comissão Organizadora do Partido CDNB e dos apoios da UNB, da FAPDF, da CAPES, do Jardim Botânico de Brasília e do CNPq. Muito obrigada.